desenvolvimento sustentável da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Eu suspendo os trabalhos por 10 minutos. Bom dia a todos. Estão reabertos os trabalhos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da edição número 109 da revista Limpeza Pública, encaminhada pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, recebida como correspondência na comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de apresentar o projeto de lei que visa instituir a política estadual de serviços ambientais no Estado de Minas Gerais. Registro a presença na mesa desta comissão da senhora secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho. E eu convido a fazer parte desta mesa a doutora Adriana Monteiro, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Convido também a fazer parte da mesa o senhor Rodrigo Gonçalves Franco, subsecretário da Secretaria de Gestão Ambiental e Saneamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido também o senhor Diego Soares de Melo Franco, subintendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convido o senhor Henrique Damásio Soares, analista de sustentabilidade da FAENG, representando aqui o senhor Antônio Pitangui de Salvo, presidente da FAENG. Também convido, representando também a FAENG, a senhora Mariana Pereira Ramos, gerente de sustentabilidade da FAENG. Convido também o senhor Ariel Chaves Santana Miranda, assessora técnica do Núcleo de Gestão Ambiental da CEAPA. Seja muito bem-vinda, senhora. E também a senhora Fabiana Gonçalves Moreira, diretora de projetos ambientais e instrumentos econômicos. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Primeiramente, deixo meu especial cumprimento aos nobres colegas deputados desta comissão, bem como a todos os parlamentares que nos acompanham remotamente. Para ouvir os clarecimentos da ilustríssima secretária de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Mello, gestora à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que compõe a mesa conosco aqui, nesta manhã, no auditório José de Alencar. Registro também e agradeço a presença de todos os convidados que engrandece esta importante audiência pública. Também cumprimento a todos os servidores, técnicos e assessores aqui presentes, que se dedicaram para a elaboração do trabalho que será discutido hoje, em especial aos servidores da SEMAD, pela coordenação estratégica que alinhou os interesses do governo, da academia, de ambientalistas, do agronegócio e do povo mineiro sobre o tema que trataremos neste encontro. Aproveito também para agradecer todos os servidores que contribuem para o perfeito funcionamento das atividades desta comissão. A todos vocês, nossa gratidão. Neste mês de novembro, se realizada no Egito, a 27ª Conferência das Partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP27, que levantará ainda mais a necessidade de estabelecermos um esforço coordenado em diversas frentes para aumentar os resultados de sustentabilidade do planeta. Atualmente, já é consenso entre os cientistas que os impactos nos ecossistemas são capazes de gerar alterações climáticas. Neste cenário, percebe-se uma urgente necessidade de se fortalecer os tradicionais modelos de proteção ambiental e, paralelamente, buscar alternativas que aumentem os resultados de sustentabilidade. Um interessante modelo de incentivo à proteção ambiental vem atraindo a atenção de ambientalistas, juristas e economistas, tendo em vista sua potencialidade em gerar resultados em prol do meio ambiente, podendo ainda contribuir para a distribuição de riquezas e bem-estar social. Tal instrumento conhecido como Pagamento por Serviços Ambientais, ou sua sigla já consolidada, PSA, somente em 2021, a matéria foi tratada em nível nacional, ante a publicação da Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Neste contexto, alguns estados do Brasil já estão regulamentando a matéria. Apesar do pioneirismo de Minas Gerais em programas de PSA, em especial com o programa Bolsa Verde, instituído pela Lei nº 17.728, de 2008, voltado a remunerar os serviços ecossistêmicos prestados nas propriedades rurais, e com o programa Bolsa Reciclagem, instituído pela Lei nº 19.823, de 2011, voltado a remunerar os serviços ambientais urbanos prestados por catadores de resíduos sólidos urbanos, ainda não há uma legislação no nosso Estado que estabeleça uma política pública voltada a incentivar e fortalecer iniciativas de pagamento por serviços ambientais de forma geral. A presente audiência está, portanto, inserida no âmbito da necessidade de regulamentação da matéria, com vistas a auxiliar ainda mais os serviços das políticas públicas ambientais mineiras, principalmente aquelas que visam combater o desmatamento e aquelas que visam mitigar as mudanças climáticas. É importante ressaltar que o poder público tem um papel estratégico para incentivar pagamento por serviços ambientais, em diversas frentes. seja por meio de instituição de programas públicos, seja pela criação de demandas capazes de incentivar o instrumento entre privados. Ainda, não podemos esquecer que o poder público também é detentor de áreas que podem produzir serviços ecossistêmicos estratégicos, sob o ponto de vista de mercados internacionais. Nesse caso, é importante destacar que não se trata de venda de propriedade, e sim de serviços ecossistêmicos que beneficiam a todos no planeta. O tema de hoje discutido está em consonância com os compromissos internacionais recentemente assumidos pelo Estado de Minas Gerais, como a adesão à campanha Reisto Zero, da campanha Reisto Resiliência, Aliança pela Ação Climática Brasil, Agenda 2030, e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, bem como outros compromissos assumidos na 26ª Conferência das Partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, na qual restou acordado o compromisso de Minas Gerais para deter e reverter a perda florestal e degradação do solo até 2030, e oferecer desenvolvimento sustentável e zerar o desmatamento ilegal até 2028. Agradecendo aqui a presença de todos, eu passo a palavra à senhora secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhora Marília Carvalho de Melo, para as suas considerações iniciais. Muito obrigada, deputado Noraldino, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Queria cumprimentar todos aqui presentes também, nossa equipe, que faz parte dessa mesa, destacar Fabiana, Diogo, mas também Marcelinha, Karina, Rodrigo Franco, que, junto com essa comissão e com o mandato do deputado Noraldino, têm discutido a construção dessa política estadual de serviços ambientais tão importante para que avancemos na agenda ambiental. Então, queria agradecer toda a equipe diretamente envolvida, cumprimentar a minha amiga, professora Adriana, da Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande parceira e conhecedora do tema, que traz aqui o conhecimento acadêmico no olhar de aprimoramento da política pública. Então, Adriana, prazer compartilhar essa mesa com você, especialmente os representantes da FAENG, aqui também presentes, porque nós sabemos que historicamente, e até esse é um ponto importante, pagamento por serviços ambientais foi muito focado no olhar de como o urbano ressarcia a área rural pelo que presta de serviço ambiental, que é absolutamente importante. Nós iniciamos o processo de regulamentação, como mencionado pelo deputado Noraldino, no Estado de Minas Gerais, assim, através, primeiro, do Bolsa Verde, de um instrumento muito importante de pagamento para proteção da cobertura vegetal em propriedades rurais. Depois, também, deputado, tivemos aprovado aqui nessa Assembleia o Bolsa Reciclagem, que foi um outro pagamento por serviços ambientais inovador no Brasil, que paga aos catadores pelo serviço que eles prestam de separar esse material reciclado. Então, são dois exemplos muito importantes que o Estado de Minas Gerais tem, mas a partir deste aprendizado que buscamos agora nessa integração, na construção de uma nova política estadual de serviços ambientais, um olhar mais amplo dos instrumentos econômicos. Marcelinha defendeu, semana passada, o mestrado, teve a oportunidade de aprofundar no tema e nos ajudar muito na construção desse assunto. Então, deputado Noraldino, entendo que esse momento é, de fato, muito importante para o Estado de Minas Gerais, para culminar em uma convergência com todas as outras ações da secretaria. Você mencionava na sua fala a política do clima, tão importante para o Estado de Minas Gerais, mas a política do clima só será efetiva quando nós trazermos valor econômico para os ativos ambientais. E é disso que estamos discutindo aqui. Qual é o valor que nós temos desses ativos ambientais? Por que manter a floresta em pé? Por que pagar para os catadores que fazem esse trabalho? Por que ressarcir, por exemplo, uma ideia do deputado Noraldino, os protetores que também nos ajudam na política de fauna, tão importante para o Estado de Minas Gerais, e fazem o papel, muitas vezes, do poder público, aqui para trazer alguns exemplos. Então, nós precisamos gerar valor, gerar valor e ressarcir. Essas pessoas ou essas entidades, essas organizações, pelo que eles fazem por toda a sociedade. Bem, e um outro ponto importante, antes de nós entrarmos na apresentação, quem fará será o Diogo, que eu queria destacar, é também uma mudança de concepção quando falamos em pagamento por serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais não pode ter uma fonte exclusiva de orçamento público. E esse é um ponto muito importante que gerou, inclusive, a descredibilidade do Bolsa Verde no Estado de Minas Gerais. Diversas crises econômicas que o Estado passou nos últimos anos culminou na paralisação do pagamento, inclusive para os catadores também, não é, Rodrigo? E nós agora estamos buscando resgatar, os catadores nós conseguimos pagar tudo o que estava atrasado, colocar em dia, e Bolsa Verde ainda estamos com passivo a ser concluído. Por isso que não dá para que nós pensamos em um modelo de pagamento por serviços ambientais e instrumentos econômicos dependa só de orçamento público. A transação entre privados, o pagamento a partir de projetos, todas as grandes empresas têm rubricas para projetos socioambientais, e por que não incluir isso também como instrumento econômico, instrumento de pagamento por serviços ambientais? Além, obviamente, o deputado Noraldino mencionou aqui na fala, nós estamos falando do mercado de carbono. O mercado de carbono é um instrumento econômico, um instrumento de pagamento por serviço ambiental. E hoje discutido. O Brasil, que preserva tanto, a equipe da FAENG está aqui, tem a Amazônia, Minas Gerais tem o maior remanescente de Mata Atlântica, nós prestamos serviço para o mundo, e por que não sermos ressarcidos por esse serviço que nós prestamos ao mundo? Então, deputado, com essas palavras iniciais, na sequência, Diogo detalhará um pouco a apresentação. Eu queria te agradecer mais uma vez a parceria com o governo do Estado de Minas Gerais, mas especialmente com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa avançar a cada dia numa política ambiental mais efetiva no nosso Estado. Agradeço a Secretaria de Estado pelas suas considerações iniciais e deixo aqui claro a grande parceria existente entre esta comissão, entre a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais e reconhecendo aqui o grande trabalho desenvolvido pela Secretaria e todo o seu corpo técnico. Fica esse agradecimento registrado. E, antes de passar para o Diogo, para fazer a sua consideração inicial, eu queria falar sobre o projeto 4041 de 2022, como desdobramento dessa audiência pública, após essa mais uma brilhante parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos apresentar aqui hoje, nessa Casa Legislativa, o projeto de lei 4041, de minha autoria, que visa instituir a política atual de serviços ambientais no Estado de Minas Gerais. A presente proposta é inovadora, visto que reconhece como modalidade de serviços ambientais os serviços urbanos e hidrológicos, além dos serviços ecossistemas, que também são reconhecidos pela Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, instituído pela Lei nº 14.119, de 2021. Ainda, a atual proposta prevê a instituição de um programa estadual de pagamento por serviços ambientais, coordenado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de efetivar o pagamento por serviços ambientais relativamente ao fomento de programas, projetos e contratos financiados pelo poder público por meio de repasse de recursos financeiros ou outra forma de remuneração. Com o objetivo de incentivar o maior número possível de iniciativas de pagamento por serviços ambientais no Estado, a presente proposta também incentiva a criação de um mercado de serviços ambientais por meio da criação de demanda pelo poder público, tornando a atividade ainda mais atrativa à iniciativa privada. A proposta reconhece igualmente o importante papel dos prestadores de serviços ambientais, sejam eles pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, atores do agronegócio, comunidades tradicionais, agricultores familiares ou, no caso de serviços ambientais urbanos, as associações e cooperativas de catadores de material reciclável e ainda os protetores de animais, em previsão legislativa inédita no nosso Brasil. A presente proposta ainda traz um rol extensivo de princípios, instrumentos e diretrizes capazes de nortear a aplicação dessa importante política pública, que é a estratégia para melhorar os resultados ambientais e implementar o desenvolvimento sustentável em nosso Estado. Por fim, destaco a importância da proteção da biodiversidade e da preservação das florestas nas estratégias de redução de emissão e criação de sumidores de carbono, simultaneamente à restauração do equilíbrio e da qualidade ambiental no território do Estado. Observa-se, portanto, que é um projeto robusto e muito bem construído através da parceria com a SEMAD. A quem deixo aqui, meu profundo agradecimento, em especial à secretária Marília e aos competentes técnicos envolvidos, dos quais destaco o subsecretário Rodrigo Franco, o superintendente Diogo Franco, a diretora Fabiana Gonçalves Moreira, que coordenaram os trabalhos, e a servidora Marcela de Barros Rício, que pesquisou exaustivamente o tema em seu mestrado, sob orientação do professor doutor Lisando Norton Siqueira e a coordenação acadêmica da secretária Marília. Destaco ainda os trabalhos de complementação da proposta pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tornou a minuta proposta ainda mais atrativa ao agronegócio, principalmente aos trabalhos realizados pelo servidor Pedro D'Angelo Ribeiro. Conto com os nobres pares desta Casa Legislativa para sua aprovação, considerando tratar sobre um tema tão relevante e estratégico, capaz de levar riqueza a todos que contribuem com o meio ambiente equilibrado, trazendo resultados positivos não só a Minas Gerais, mas para todo mundo. Para suas considerações iniciais, eu convido aqui ao senhor Diego Soares de Melo Franco para fazer as suas apresentações. Muito obrigado a todos. Diogo. Eu errei, viu, Diogo? Obrigado, deputado Noraldino. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje na Comissão de Meio Ambiente, que desempenha um papel fundamental para o Estado de Minas Gerais. Queria agradecer a secretária Marília, subsecretário Rodrigo, que deram todo o apoio para que a equipe técnica pudesse desenvolver o trabalho ao longo dos últimos meses. e dizer, sim, da nossa felicidade em poder ter condições de fazer um trabalho técnico e poder discutir aqui, na casa, na Assembleia, as interações que um trabalho técnico tem que ter com a sociedade. A gente sabe que essa conformação entre a técnica e o interesse popular é muito importante. A professora Adriana também que ajudou a gente na construção desse produto. Vou falar um pouquinho aqui. Então, também, a inovação do projeto, ele traz também muito do que a academia contribuiu e das experiências que a gente pôde obter aí no mundo, em outros estados. Então, para nós é muito importante estar aqui hoje para poder falar para vocês sobre esse projeto. Eu vou pedindo para passar, não é isso? Então, pessoal, pegando um pouco esse gancho que a secretária falou, a gente tem hoje no mundo, o mundo evoluiu, felizmente, evoluiu bastante, a política ambiental evoluiu bastante nos últimos anos. A gente tem hoje várias vertentes que precisam ser congregadas e instrumentos que deem a escala necessária para que a gente possa avançar na qualidade ambiental do nosso Estado. Sempre foi um desafio, o meio ambiente sempre foi um desafio, é um desafio histórico, mas, felizmente, a conscientização das pessoas e as ferramentas tecnológicas têm evoluído e dado a gente cada vez mais condição de poder enfrentar esse desafio. A gente faz aqui uma referência ao projeto que se alinha a essas novas tendências, a essas demandas que a sociedade tem trazido para a conservação, tanto no meio urbano como rural, e também os compromissos internacionais, que tudo isso compõe um arcabouço de demandas e necessidades. Notadamente, o deputado Donaldino mencionou, a secretária também, as questões climáticas, que, de certa forma, simbolizam, no momento, tudo isso que o meio ambiente vem enfrentando e que se desdobram em atividades executivas, práticas, no que se refere à gestão ambiental. Pode passar, por favor. A gente fez aqui também um destaque, deputado Donaldino, de como o Brasil, o Estado, de certa forma esgotou as políticas de comando e controle, que são, obviamente, muito importantes, sempre irão existir, o poder do Estado, o poder de polícia do Estado, o poder regulador do Estado. Ele tem que se fazer presente, sempre se fez, mas ele, de fato, não resolve, não dá solução ao tamanho do problema, ao tamanho do desafio que a gente precisa enfrentar. Então, a gente precisa, de fato, a política traz essa questão dessa inovação para além dos mecanismos de comando e controle, de forma a trazer toda a sociedade, seja o pequeno produtor rural, seja o indivíduo, ou seja as grandes corporações, os bancos, o sistema financeiro, para que todo mundo possa, cada um na sua medida e conjuntamente, contribuir, então, para que a gente avance na gestão ambiental. E aí a gente traz esse conceito dos instrumentos econômicos, porque também a gente não pode ser inocente achar que as coisas vão acontecer por um passe de mágica e pela boa vontade de cada um. A gente precisa, de fato, criar um mecanismo econômico, no bom sentido, para que esse trabalho seja valorizado, para que as pessoas possam cumprir as suas obrigações legais, para que o produtor rural possa fazer ali a sua produção de alimentos, mas que ele tenha também, obviamente, um instrumento econômico que incentive e dê condições para que ele possa, igualmente, prestar esse serviço ambiental que a gente tanto deseja em prol da sociedade como um todo. Pode passar. Bom, como eu mencionei aqui, um processo dessa magnitude, uma lei que se propõe a atuar em uma escala de Estado, envolvendo todos esses entes que eu mencionei aqui, ela passou por um processo de elaboração que a gente entende como muito positivo. A secretária mencionou, a nossa servidora Marcela desenvolveu um mestrado, um longo mestrado, uma longa pesquisa, que ajudou em trazer todo esse embasamento com professores que têm grande reconhecimento nas suas áreas de atuação. A professora Adriana, a gente ajudou também por parte da visão da academia, todo o trabalho que a universidade desenvolve também há longo tempo nesse sentido, todo o conhecimento acumulado que a academia tem. A gente trouxe também vários colaboradores de instituições financeiras, instituições bancárias, do setor produtivo, do setor produtivo da agricultura, da parte tributária também, contamos com uma longa discussão, que não se encerra no projeto de lei, mas que já foi bastante discutida durante o processo da lei, mas que, obviamente, teremos que avançar ainda mais agora na raiva de alimentação. Pode passar, por favor. Fazendo também uma rápida introdução aqui, já existem iniciativas interessantes em Minas, no Brasil, do ponto de vista de pagamento por serviços ambientais. A gente tem um caso pioneiro, que é o caso de Extrema, que foi um serviço ambiental ali do produtor de águas, que congregava ali um serviço florestal com foco na produção de água, então, a recuperação do solo, a recomposição vegetal, focando na produção de água. É um caso muito exitoso, já ganhou vários prêmios, que ajudou também a inspirar o Bolsa Verde, foi a primeira política estadual. Na sequência, a gente avançou também com o programa Bolsa Reciclagem, tanto o deputado Noraldino, o secretário Amarillo também mencionaram sobre isso. Alguns estados também, São Paulo, Bahia, têm iniciativas de pagamento por serviços ambientais, e a gente tem a Lei Federal de 2021. É importante também esse marco de uma política nacional, que permite agora aos estados desenvolverem de forma juridicamente mais segura suas propostas, já com essa visão da federação. E a gente trouxe aqui também para o nosso projeto não só uma política de pagamento por serviços ambientais, que era o foco ali do Bolsa Reciclagem e do Bolsa Verde, mas também uma política de serviços ambientais. Justamente, eu vou falar um pouco na sequência, não tratamos aqui apenas do pagamento do Estado ao serviço ambiental, mas de toda essa economia circular envolvendo os privados, inclusive de privado para privado, para que a gente possa estimular e inovar nesse sentido. Pode passar, por favor. Bom, então, eu já falei um pouquinho dessas inovações. Então, existe uma necessidade do poder público de promover, no âmbito das suas competências, até como símbolo da sociedade, esses programas. Mas a gente sabe também que, quando a gente cria um cenário, um contexto mais atrativo para que os privados consigam, por meio de um mercado de transação, transacionar serviços ambientais, seja do ponto de vista voluntário, num programa de ESG, seja num programa socioambiental de uma empresa, seja para cumprir uma obrigação legal que uma empresa tem mediante uma condicionante ambiental, ou um produtor rural ali, seja numa lógica de crédito de carbono, para poder participar de uma economia global, seja para ter ação na Bolsa, enfim, as diversas possibilidades que o mercado traz, a nossa ideia é que essa lei inovou no sentido de poder permitir que todo esse mercado aconteça, contratos privados, entre privados. A gente sabe que muitas empresas têm avançado nessa lógica de atuar junto às suas comunidades ali, que estão impactadas pelos seus empreendimentos. Enfim, então, a gente trouxe esse conceito para a lei e também a gente trouxe essa lógica dos serviços ecossistêmicos, de um modo geral, os serviços ambientais hidrológicos, serviços urbanos. Então, a nossa lei parte de um conceito mais amplo de serviço ambiental, mas ela traz todas essas vertentes que buscam abranger o máximo possível de possibilidades para a gente poder, de fato, ter um resultado que seja, de fato, efetivo. Bom, vou falar também rapidamente aqui das inovações, na continuidade do slide anterior. Então, a gente institui aqui a política, a gente cria esse programa estadual. A lei também prevê a criação de uma plataforma de informações sobre serviços ambientais. Então, a gente quer que a sociedade possa, o empreendedor, o produtor rural, até naquela lógica do mercado para mercado, ele possa acessar ali uma plataforma que ele vai saber, olha, aqui na minha região eu tenho disponíveis tais opções, tais possibilidades, para que ele possa ali, de forma, com uma iniciativa própria, avançar ali nessa construção, não fique só na dependência do Estado, mas também o Estado dando ali transparência e possibilidades dele ter acesso a essa informação. Na sequência, o cadastro também, ele vai trazer isso, a lei prevê que seja feito um cadastro de serviços ambientais. A gente tem ali todo, a lei traz todo, eu vou falar um pouquinho também adiante, do rol ali, de diretrizes, os princípios da lei, quais são os instrumentos, então, a lei descreve isso bem, a gente tentou ser o mais claro possível. Como eu mencionei, se aplica ali a pessoas físicas, jurídicas, direito público ou privado, a gente quer que a lei tenha essa abrangência. Ela traz um pouco esse conceito das externalidades positivas, então, isso é muito comum na área da agricultura, o produtor rural ali que faz algumas atividades que têm externalidades positivas. Isso é de mais fácil compreensão quando a gente fala de captura de carbono, ele tem esse trabalho, ao passo que ele recupera ali uma área, uma reserva legal, uma PP, ou tem ali uma técnica produtiva voltada para a conservação do solo, uma integração lavoura-pecuária-floresta, aquilo gera uma externalidade positiva que pode ser ali convertida em um serviço ambiental e, eventualmente, negociada, a exemplo, do mercado de crédito de carbono. Então, a lei também reconhece essas externalidades positivas. Traz ali um rol de fontes de financiamento. A gente discute muito isso, deputado Noraldino, que a gente não pode ficar ali também tão dependente de uma eventual fonte específica de financiamento, especialmente as estaduais, que podem sofrer ali variações. A gente já discutiu muito sobre TFRM e outras, mas aí a lei traz ali um conjunto de opções, desde o FIDRO, o fundo, a própria TFRM, as multas que são ali aplicadas, fora as fontes externas que podem vir, doações, incentivos. Então, a gente tentou trazer na lei toda essa possibilidade. E também esse conceito da adicionalidade, que eu mencionei um pouquinho ali na adicionalidade, das APPs, as reservas legais, que são obrigações já postas pela legislação, mas que também podem ser incorporadas nesse conceito que eu mencionei. Vou passar, por favor. Então, eu também já mencionei um pouco sobre todos esses critérios aqui, mas vou me focar aqui especialmente na questão dos contratos, que a gente cria essa possibilidade de contratos entre privados servirem também ali como forma de cumprimento de obrigações administrativas de programas e governos. Então, a gente vai trabalhar bem nessa regulamentação. A gente sabe que se a gente conseguir criar de forma efetiva essa possibilidade, já considerando que existe um conjunto grande de obrigações a serem cumpridas por parte dos empreendedores, a gente entende que a gente tem uma forte vertente de evolução rápida aqui da lei de pagamentos por serviços ambientais. As transações privadas, como eu mencionei, são importantes. Outro ponto importante, professor Adriano, que a gente conversou muito, é a valoração dos serviços ambientais. É um trabalho grande que a gente vai ter aqui, pós-legislação, de calcular o valor dos serviços ambientais. Alguns a gente consegue de forma mais objetiva, exemplo da reciclagem, a gente pode calcular o valor dos materiais. Existe, claro, um dinamismo em relação a isso. Na fauna doméstica também, a gente talvez consiga de forma mais rápida, mas também há um dinamismo de calcular esse valor. Mas há aí um grande desafio, especialmente quando a gente fala de serviços climáticos, hidrológicos, o valor da conservação do solo, o valor da floresta em pé, tudo o que ela representa do ponto de vista da polinização, da microbiologia, da regulação do clima. Então, nas cidades também, esse valor ali da arborização, as ilhas de calor. Então, é um trabalho que nos estimula bastante, mas que também vai exigir a continuidade do apoio da professora Adriana, da professora Adriana, da academia, porque a gente vai ter um grande desafio pela frente. Pode passar, por favor. Bom, eu trouxe aqui também para ilustrar, deputado Noradirão, acho que é sempre bom o que a gente listou na lei como serviços ambientais. Então, é importante que a lei traga de forma bastante clara também para a sociedade. Então, a gente começa ali, digamos que seria aquele mais clássico, que é a restauração da vegetação nativa. A gente traz também o conceito aqui de regulação do clima, mitigação dos impactos, inclusive, socioambientais causados por esses eventos extremos. A melhoria da qualidade, quantidade de recursos hídricos das bacias hidrográficas. E aí, considerando os diversos usos, os múltiplos que as águas têm, eventos climáticos, a garantia da segurança hídrica também. A gente fala muito aqui, Ariel, das barraginhas, não só como ela ajuda o protorroral na sua gestão da propriedade, propriamente dita, como uma fonte de água para a sua atividade produtiva, mas também reduz a insegurança hídrica, ou melhora a segurança hídrica de toda uma região. Então, se a gente tiver ali realmente uma região onde, por exemplo, as barraginhas sejam uma política extensa, a gente vai garantir ali a segurança hídrica daquela região, para citar um exemplo de meio rural. Também focando aqui nos produtores rurais, que vão ser os produtores rurais, queria destacar também a participação da CEAPA nesse processo, serão ali talvez o principal ator nesse processo, dado a cultura que já tem sido cada vez mais ampliada, da agricultura de baixo carbono, de uma técnica produtiva adequada, não só para que o produtor tenha ali uma longevidade na sua produção, uma técnica inadequada vai ali acabar com a produtividade daquele solo, mas também pelo impacto ambiental, que isso positivo, que isso vem causado. Então, o plantio em curva de nível, o plantio direto, o manejo do solo, o manejo integrado das culturas, em seus diversos aspectos. Mencionei aqui a polinização, a questão dos insetos. Então, sim, existe um campo muito fértil para a gente trabalhar, tomara que nas duas formas, tanto para plantar como para serviços ambientais no meio rural. Então, a gente citou nitidamente na lei ali os sistemas integrados de produção. Povos e comunidades tradicionais também, deputado Noraldino, é importante a gente falar disso, porque eles desempenham ali um papel importante na proteção do meio ambiente, o manejo de conservação do solo e água, eu mencionei também anteriormente, recircular a água, o reaproveitamento, a redução ali do uso, a tecnologia, a gente percebe, eu também tive a oportunidade de visitar algumas lavouras mais avançadas, e na que eu fui, uma produção de batata no Triângulo, que eles tinham um sensor, um sensor de umidade do solo, associado a um radar meteorológico, que eles conseguiam calcular, pela previsão de chuva e pela umidade do solo, exatamente a quantidade de água que tem que ser alocada ali naquela cultura, com parâmetros aí da Embrapa. Então, essa eficiência no uso da água, ela vai promover esse serviço ambiental, essa vantagem. Então, a gente quer estimular esse tipo de coisa com a legislação, a tecnologia especialmente. Pode passar, por favor. Meio urbano também, eu quis falar muito aqui disso, até é muito bom que a secretária pôde retornar, a secretária está falando aqui dos serviços urbanos, é uma pauta que a secretária Marília fala com a gente constantemente. Durante muitos anos, a gente teve aquela visão ambiental do meio rural, das florestas, das águas, natural que seja também, porque há grandes ativos ambientais, mas o papel que as cidades têm na gestão ambiental e na qualidade de vida nossa e da qualidade ambiental, o Brasil tem crescido em urbanização, é uma tendência muito forte, então, a gente precisa realmente ter serviços ambientais urbanos. Então, a gente cita aí as áreas verdes urbanas, os jardins de chuva, as hortas urbanas, a arborização urbana, a construção sustentável, muito importante também. A gente tem aí falado muito dos painéis fotovoltaicos, do reaproveitamento de resíduos para fazer pavimentação, eventualmente algum tipo de construção. A gestão dos resíduos permanece aí, talvez, como o principal desafio das cidades, especialmente as pequenas cidades. Então, a gestão adequada, a reciclagem, são de suma importância, esse conceito foi incorporado à lei, como não podia deixar de ser. O aproveitamento energético de resíduos, secretário, isso é também um ponto importantíssimo. A gente sabe desse potencial enorme que existe no Brasil para geração de energia, que vai evitar também fontes de energia não limpas, então, a gente precisa avançar. O manejo de águas pluviais urbanas, secretário, outro tema também de primeiríssima ordem. A gente sabe como a gente precisa avançar tanto no reuso, na acumulação dessa água, no reuso dessa água, e aí, junto também com essas áreas permeáveis em ambientes urbanos. A gente comentou muito isso, secretário, me lembra muito a nossa discussão sobre PTU verde, a gente ter áreas permeáveis, as edificações. Então, a lei também traz esse arcabouço para a gente poder avançar nesse sentido. Taxas de infiltração, pensando também nas nossas áreas águas subterrâneas, tanto no meio urbano como no meio rural. Deputado Donaldino, a gente trouxe a inovação da fauna doméstica e silvestre. A gente quis incorporar também esse tema. A gente sabe que, tanto no meio rural, quem presta esse serviço em relação à fauna silvestre, do ponto de vista de recuperação, de tratamento, de áreas de solturas, desenvolve um importantíssimo papel ambiental, e, obviamente, na área urbana. A gente sabe o tanto que a população de animais tem crescido e como isso se tornou uma questão que é dever de todos. E os protetores desenvolvem um papel importantíssimo, fundamental. Sem a atuação dos protetores, provavelmente estaríamos em uma situação bastante mais complicada. Então, eles desempenham esse papel que se configura num benefício para a sociedade como um todo, tanto do ponto de vista urbano ali e, especialmente, para os animais que possuem aí, são seres sencientes, que merecem essa visão do Estado e merecem ter ali situações que promovam o bem-estar, porque são seres vivos que merecem todo o nosso respeito, nosso cuidado, e os protetores desenvolvem toda essa função. E a gente quer criar também, com essa lei, possibilidades de a gente avançar nessas duas vertentes. Então, os animais ali como partes integrantes da nossa política ambiental. Já caminhando aqui para um resumo, também não vou me alongar muito, para a gente poder ter um debate aqui. É isso. Então, a PESA tem esse objetivo principal de nortear programas, projetos, iniciativas de serviços do Estado, incentivar a transação entre os privados, reconhecendo novamente a força que as pessoas, as corporações, as instituições têm nesse papel, nesse meio, sabendo que o Estado sozinho não vai conseguir dar a escala necessária para o que a gente quer, tanto do nível local, regional, como global, e tendo como foco, como meta principal a qualidade ambiental do nosso Estado. É um tema que a gente discute bastante ali na secretaria, que, obviamente, significa qualidade de vida. Significa ter uma boa vida, ter um bom meio ambiente e ter garantia que a nossa presente geração e as futuras gerações vão ter acesso a uma água de qualidade, a uma alimentação de qualidade, a um meio ambiente de qualidade. Pode passar, por favor. É isso. Espero ter falado tudo aqui, nesse curto espaço, mas também ficar à disposição para perguntas, sugestões. E lembrando desse grande desafio que a gente vai ter daqui em diante, que é, a partir da lei, avançar na sua regulamentação. Faheng também é importantíssimo com a visão prática que tem, que a gente sabe que as coisas não acontecem por partes de mágica, as coisas não acontecem só por a gente falar, a gente precisa realmente fazer acontecer, e todo mundo que está na ponta aí vai desempenhar um papel, já desempenha, vai desempenhar um papel importantíssimo. Agora, quando a gente for colocar essa lei para a regulamentação, iniciar aí os primeiros projetos, a gente já tem discutido bastante possibilidades, não é, Mariana? Eu acho que a gente tem aí um caminho que nos deixa muito esperançosos, muito engajados e motivados para o futuro. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Diogo, pelas suas contribuições. Quero registrar a presença aqui da deputada Ana Paula Siqueira, presente remotamente. E eu quero mais uma vez agradecer essa parceria com a Secretaria do Estado. Essa iniciativa é um exemplo claro da importância da sinergia e dessa parceria entre a Assembleia Legislativa, especialmente a Comissão de Meio Ambiente e a Secretaria de Estado. Então, reforço aqui que esse PL, ele só está sendo apresentado porque teve a participação direta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que contribuiu de forma significativa para que esse projeto saísse da forma como ele saiu. Eu falava aqui, secretário Marília, a ideia da iniciativa desse projeto ocorreu na COP26. nós planejamos e tivemos aí a ideia dessa iniciativa, que teve desenvolvimento com a contribuição direta e com a essencial participação desses grandes servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Falava com a Adriana da importância desta sintonia e a necessidade da Comissão de Meio Ambiente de uma participação maior com o setor acadêmico para que projetos como esse possam ter positivo desdobramento dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu quero, mais uma vez, secretária Marília, agradecer à senhora secretária, à sua secretaria e todos os técnicos envolvidos, parabenizar a todos por essa grande iniciativa. Passo a palavra agora à doutora Adriana Monteiro, que ela pode usar, você pode falar daí ou da tribuna, para que a senhora faça as suas considerações acerca desse projeto. Bom dia a todos. Presado deputado Nuraldino Júnior e demais parlamentares, presado secretário do Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo e toda a equipe da CEMAD aqui presente, demais representantes da sociedade civil, meus colegas na mesa. Para mim, tem uma importância muito grande esse momento, estar aqui como representante da academia, posso dizer que é um projeto que nasce muito grande, integrador, por considerar todos esses entes da sociedade, desde a sua elaboração. Então, isso é muito importante. Aqui, como representante da academia, da Universidade Federal de Minas, o Núcleo ISA, o NEPZAP, o FMG e do Laboratório de Solos, trago aqui essa satisfação desse momento, que é ímpar para o Estado de Minas Gerais, para a gestão dos recursos naturais no Estado, que, por sua vez, é caracterizado e reconhecido pela essa grande diversidade em recursos. Minas Gerais, mais uma vez, é pioneira na criação de mecanismos que visem o conhecimento do meio ambiente e de seus benefícios para a sociedade. Dessa forma, o instrumento que está sendo tratado hoje é uma grande conquista na busca por sustentabilidade, por uma gestão adequada dos recursos naturais, feita de forma socialmente justa e com ganho para todas as dimensões da sociedade. Essa instrumentação é extremamente necessária. Como sempre falo, em Minas Gerais, temos vários projetos e programas que se tornam um exemplo a nível nacional, e esse, com certeza, será mais um deles. Essa normatização e o incentivo à criação desses programas que visem pagamentos por serviços ambientais e ecossistêmicos é, sem dúvida, uma importante ferramenta que fomenta o conhecimento dos recursos naturais no Estado de Minas Gerais, favorece a gestão desses recursos e dos estudos dos ecossistemas. A importância dos monitoramentos e as constantes evoluções desses serviços através dessa implementação. Então, o Diogo falou muito bem ali dos diferentes serviços, apresentou essas necessidades de monitoramento, de definição de parâmetros, de métricas. E isso tudo está contido no plano apresentado, na minuta apresentada, e isso é de uma grandiosidade. São informações importantes, ou seja, nós teremos esses parâmetros, nós teremos isso difundido, o que permite monitorar isso ao longo do tempo, o que permite avaliar o que está sendo adequado ou não, alterar esses parâmetros ao longo do tempo, e realmente investir e pagar pelos serviços a serem implementados. Então, esse monitoramento previsto na minuta do projeto, ele pode contribuir em situações adversas, como, por exemplo, eventos de grande porte, que podem impactar o meio ambiente. Então, se a gente tem esses monitoramentos definidos e a definição de serviços ambientais, de pagamentos para serem feitos, a gente pode evitar uma série de danos que têm sido promovidos ao ambiente no Estado. Então, a implementação da política estadual, o PSA, ele coloca, mais uma vez, esse olhar atento da sociedade sobre a gestão dos recursos naturais e de como essas ações antrópicas, elas podem, quando feitas de maneira inadequada, diminuir os benefícios ambientais. Mas também ela traz a visão de quais práticas são mais adequadas, o que pode garantir uma maior biodiversidade, práticas de manejo e conservação de sol e água, gestão de resíduos urbanos. Então, é uma proposta inovadora, integradora, integra aí os diferentes vertentes da sociedade, social, econômica e ambiental. A Minuta, ela tem aí o produtor rural como base desse trabalho. A gente sabe do importante trabalho do produtor rural nesse processo, e muitas vezes desvalorizado. Então, esse incentivo, ele é fundamental para que essas pessoas continuem executando esse trabalho, e esses serviços aí que são tão importantes para toda a sociedade. Então, o conceito de serviços ecossistêmicos, ele se sustenta nesses três pilares, ambiental, social e econômico, de tal forma que são necessários parâmetros para essa avaliação, para analisar isso de forma individual, mas também integrado para esses pilares. Então, é necessário mecanismo de monitoramento, pautado em ideais claros, em dados, em base científica, que, de fato, está sendo contemplado em toda minuta. A gente tem que saber qual serviço a gente vai pagar, pelo que estou pagando, e em cada um dos esquemas apresentados. Então, quando a gente tem isso bem definido e bem elaborado, a gente pode monitorar o retorno desses pagamentos ao longo do tempo, isso é fundamental. Porque, muitas vezes, o que a gente tem verificado é que se faz o pagamento por serviço ambiental sem uma definição clara do que o serviço. E, muitas vezes, a gente paga por ações que levam a serviços ambientais e não a serviço... paga pelos serviços ambientais necessariamente. E, na minuta do projeto, está sempre bem definido. Claro, essa necessidade dessa composição, de definição de parâmetros, de mensuração ao longo do tempo. E não necessariamente novas ferramentas precisam ser criadas. Existe uma vasta literatura sobre isso e também propostas metodológicas já instituídas no Estado de Minas Gerais. Então, é um grande momento de utilizar essas ferramentas oficiais do Estado, ferramentas que têm sido amplamente utilizadas, não só no Estado, como em toda a federação, e que são reconhecidas quanto ao seu potencial, de forma a contribuir, de forma assertiva e adequada nessa definição de áreas prioritárias para a implementação desses programas, e bem como também ferramentas que podem monitorar os serviços ambientais prestados ao longo do tempo. Nós estamos com os colegas da FAENG, que utilizam dessas ferramentas, o pessoal da EMATER, então, das secretarias, nós mesmos da academia. Então, nós temos no Estado de Minas Gerais ferramentas já de extrema importância para contribuir para a definição dessas áreas prioritárias para o pagamento de serviços ambientais. Gostaria de citar elas e trazer, fazer referência a essas duas ferramentas institucionais, que são o ZAP e o ISA, que podem contribuir de forma adequada ao que se propõe as áreas fáceis aqui da minuta debatida. Assim, a proposta deixa claro os serviços ambientais considerados, a necessidade de parâmetros, de métricas, de monitoramento constante, e a transparência dessas ações quando ela prevê um portal onde vão ser definidas todas essas ações que estão sendo implementadas no Estado de Minas Gerais. Falando um pouco dessas ferramentas, trago aqui falar um pouco do ZAP, zoneamento ambiental e produtivo. Nós temos representantes aqui da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas, e também da SEMAD, onde essas ferramentas estão institucionalizadas. Então, como o ZAP, é um instrumento de gestão e planejamento ambiental e territorial aplicado sob bases hidrográficas, instituída pelo Decreto 46.650, de novembro de 2014, que é a metodologia mineira de caracterização socioeconômica e ambiental sob bases hidrográficas, e no qual a minuta apresentada faz referência como uma das ferramentas para utilização. Então, isso mostra o cuidado de buscar integrar essas ferramentas já existentes e utilizar o que já está validado pela academia, validado pelos extensionistas, que quem utilizam dessas ferramentas, e também validado pelo poder público. Isso é extremamente importante, esse reconhecimento dessas ferramentas. Falo também um pouco da metodologia ISA, também Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistema, instituído pelo Decreto 46.113, de dezembro de 2012, que permite uma avaliação do estabelecimento rural, tendo uma abordagem mais ampla deste, incluindo os fatores de influência e interdependência que caracterizam o ambiente onde ele está inserido. Destacando sistemas de produção, como foi muito falado pelo Diogo, gestão, os habitats naturais nessas propriedades rurais, questão de estradas de acesso, ecossistemas aquáticos, gestão de paisagem agrícola, de habitats, dentre outros. Então, o estabelecimento rural é compreendido pelo produtor e pelos extensionistas rurais na sua totalidade. Então, é uma ferramenta extremamente importante que permite o monitoramento ao longo do tempo, a aplicação ao longo do tempo, e também possibilitaria o monitoramento dos serviços ambientais que têm sido prestados há muito tempo por esses produtores, e que muitas vezes não é reconhecido esse serviço. Então, é extremamente importante. Então, essas ferramentas já são amplamente utilizadas, podem ser agregadas nessa discussão, e de forma que os esforços já existentes possam se somar aos novos, aos desafios de definir os parâmetros. Esse é o nosso grande desafio, definir parâmetros, métricas, para avaliar esses pagamentos por serviços ambientais e os serviços ambientais prestados. Então, eu destaco a importância dessa definição dos parâmetros de forma clara, replicável, mensuráveis e com respaldo nas pesquisas. Tudo isso pode nortear o sucesso desse programa a ser implementado, tão necessário, não só para o Estado de Minas, como para toda a federação. Acredito que Minas, mais uma vez, faz história de uma maneira muito integradora com essa proposta. E finalizo aqui, parabenizando toda a equipe, do deputado Noraldino, da SEMAD, a secretária do Estado de Meio Ambiente. me coloca à disposição, como academia, e todos os nossos colegas, para colaborar no necessário para o avanço dessa agenda socioeconômica e ambiental. É muito importante a gente frisar isso, o desenvolvimento do país economicamente, ele só vai acontecer e se manter sustentável se a gente tiver o desenvolvimento social e ambiental associado. são pilares indissociáveis para o desenvolvimento do nosso país, que é tão rico ambientalmente e que tem um grande potencial em todas as áreas. Então, agradeço a todos pela oportunidade, me coloco à disposição. Obrigada. Muito obrigado, doutor Adriano, pela brilhante explanação e pela colaboração nesse importante tema que trará muito fruto para o nosso Estado, para todo o Brasil, e colocará também Minas na vanguarda nesse tema. Eu convido agora, representando a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Ariel Chaves, para fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero inicialmente cumprimentar o deputado Naraldino, por meio de quem cumprimento todos os ilustres deputados dessa comissão e dessa casa. A secretária Marília, por meio de quem cumprimento também todos os nossos servidores, servidoras, tanto do sistema de meio ambiente, como os demais servidores do Estado. Quero agradecer, aproveito a oportunidade para agradecer a senhora por esse trabalho conjunto que a CEAPA vem desenvolvendo com a SEMAD, na oportunidade aqui com relação à PESA, as meninas, a Karina, a Marcela, a Fabiana, mas a gente tem tido uma construção conjunta que eu considero muito importante, não só nessa, mas em várias demandas, com a SEMAD e com as vinculadas. Aproveitar para parabenizar o Diogo pela apresentação, brilhante. Cumprimentar a doutora Adriana, por meio de quem cumprimento a academia, os nossos pesquisadores, as nossas universidades, e os nossos produtores rurais, por meio da FAENG, estamos aqui com o Henrique e com a Mari. Acho que a gente vive um momento em Minas Gerais pioneiro, não só da regulamentação da PESA, mas a gente vive uma situação singular, acredito eu. Nós temos mais de 950 mil CAR no Estado, e desses 900, mais de 950 mil, 92% desses CAR são de propriedades pequenas, menores que quatro módulos fiscais. E estamos aí na iminência de regulamentação e de avaliação do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, e a PESA vem nessa esteira complementar toda essa regularização que a gente está buscando para os nossos produtores. Acho que o Diogo falou muito bem e trouxe pontos muito importantes que a PESA vai nos proporcionar, como a valorização da floresta em pé, a integração da lavoura pecuária e floresta. A gente tem um campo, um potencial muito grande em Minas, de crescimento dessas pautas, de avanço dessas pautas. Até mesmo, por exemplo, com as florestas plantadas, quanto a gente pode recuperar de carbono e trazer isso para a PESA. Então, acho que a gente vive um momento de discussão muito importante. A gente pode crescer muito nisso na regulamentação. Já aproveito e coloco o NGA à disposição no que vocês precisarem para a gente discutir, debater, estudar e chegar em uma construção importante para essa regulamentação da PESA. Acho que a gente trouxe aqui a PESA em nova em muitos aspectos e acho que todos eles muito bem respaldados e fundamentados. Acho que a doutora Adriana comentou aqui sobre todas as metodologias, todas as ferramentas que a gente tem à disposição no Estado que já estão consolidadas e que talvez a PESA seja uma oportunidade de a gente até aprimorar, como o ZAP, por exemplo. O ZAP já tem construções muito importantes, a gente já tem conquistas com o ZAP e a PESA pode ser o caminho para a gente trazer ainda mais avanços para essa ferramenta, aprimorar, trazer mais tecnologias e difundir melhor no Estado. A gente sabe que talvez o ZAP poderia ter uma aplicação ainda maior se a gente trouxer essa política para perto do ZAP. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui representando a CEAPA, nos colocar à disposição, tanto para as discussões com relação à PESA quanto para os caminhos que se seguem. e acho que a gente vive um momento de conciliação mesmo, de trazer o produtor para essa discussão como fator positivo de preservação, de conservação e de restauração florestal. Obrigada. Muito obrigado pelas suas contribuições, senhora Ariel Chaves Santana Miranda, que é assessora técnica do Núcleo de Gestão Ambiental da CEAPA, e agradeço aqui também as suas contribuições e as suas colocações iniciais. E convido agora, para fazer uso da palavra, representando a FAENG, o senhor Henrique Damasio Soares, que é analista de sustentabilidade da FAENG, e aqui representa o senhor Antônio Pitangui de Salvo. Bom dia a todos. Deputado Muraldino, em seu nome, eu cumprimento a todos da mesa, são conhecidos aqui, dessa questão ambiental aqui no Estado, muito bem conduzida pela SEMAD. Eu vou ser bem breve. O que eu percebi aqui hoje, eu tentei fazer um resumo. A lei pretende instituir a política estadual de pagamentos por serviços ambientais. Ela realmente deve ser considerada um avanço para o Estado. O texto cria uma política de pagamento para ações e projetos de manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal, principalmente para ações voltadas a projetos do produtor rural. Para os produtores rurais de Minas, é a grande oportunidade de finalmente receber remuneração e incentivos para as ações voltadas à produção responsáveis, um pleito antigo nosso do setor. O pagamento, assim como foi falado, pode ser feito por meio do poder público, de organização da sociedade civil, ou de algum agente privado, no âmbito nacional e internacional. Isso é muito importante, ampliar esse leque desses serviços e pagamentos. As regras que possibilitam que qualquer interessado possa pagar pelos impactos ambientais positivos. E aqui, no caso, falando dos impactos dos produtores rurais no meio ambiente, que entendemos que é positivo. A lei certamente precisará de uma regulamentação, identificar os rumos e preparar os técnicos para que os inventários, relatórios e projetos tenham custo acessível. Também, de antemão, a FAENG, o corpo técnico e jurídico, está à disposição para construir junto essa regulamentação. Outro desafio é implementar na prática essa política e trazer o produtor rural para dentro de todo esse processo. No meu entendimento, aos poucos, estamos evoluindo e tenho certeza de que vamos ser referência na implantação da política, tanto quanto somos na produção de alimentos. Essa é a minha visão. Estou aqui para colaborar com todo esse procedimento. Obrigado. Muito obrigado, Henrique, pelas contribuições. E passo a palavra à senhora Mariana, que é a gerente de sustentabilidade da FAENG, para também fazer as suas considerações iniciais, que representam também aqui o senhor Antônio Pitangui de Salvo. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o deputado Noraldino pelo acolhimento da SPL, que traz o nosso produtor rural como grande protagonista das ações de preservação, e pioneiro para a adaptação, remoção e mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Aproveito para cumprimentar também a nossa secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília. Em nome dela, cumprimento a todos os servidores que se engajaram para trazer essa proposta democrática, construída de forma coletiva e que pudesse abarcar de forma holística todos os potenciais que nós temos de mitigação, adaptação e remoção, propiciado dos efeitos das mudanças climáticas dentro das propriedades rurais. Então, esse é um momento de muita alegria, onde nós estamos aqui com uma pauta convergente, em momentos de tantos antagonismos, nós trazemos aqui um momento de união do setor produtivo, dos defensores do meio ambiente, dessa Assembleia, para uma pauta, onde nós, sim, podemos ser protagonistas de grandes mudanças de impacto local, regional e global. Então, nesse momento, onde nós temos aqui uma oportunidade de discutir uma pauta tão importante para todos nós, enquanto presentes e futuras gerações, eu quero destacar que essa política traz um reconhecimento não só do produtor rural como grande guardião dos recursos naturais, onde atualmente, por dados do CAR, nós temos aí dentro das nossas propriedades rurais mais de 35% da vegetação nativa do Estado protegida e podemos continuar mantendo ela protegida agora por meio desse reconhecimento, por meio desse pagamento, mas também do reconhecimento de um plano setorial que há mais de 10 anos vem dando resultados práticos em relação às mudanças climáticas, que é o nosso plano que preconiza a adoção de práticas de tecnologias de baixa emissão de carbono. Então, não só a conservação dos recursos naturais vai ser perenizada por meio desse plano, mas o incentivo também às remoções e à adaptação por meio do uso dessas tecnologias, fazendo também a junção da readequação produtiva e ambiental dentro da propriedade rural, não causando dicotomias, colocando priorizações em pagamentos em relação ao espaço em detrimento do outro, mas colocando as possibilidades de convergência dessa readequação. E nós, enquanto sistema FAENG, já temos feito isso paulatinamente dentro das nossas ações, tanto de assistência técnica e gerencial, como por meio dos cursos e capacitações, levando esse conhecimento para os produtores rurais. E essa política vem dar o quê? Um alcance maior e uma possibilidade de escala dessas ações por meio do reconhecimento por esse pagamento. Além disso, a possibilidade de reconhecimento das nossas adicionalidades, haja vista que nós temos uma legislação ambiental uma das mais robustas do mundo, e para cumprir principalmente a lei de proteção da vegetação nativa, que a gente chama popularmente de Código Florestal, esse incentivo regulamenta, querendo ou não, o que já era previsto na lei de proteção da vegetação nativa, o nosso Código Florestal, e da segurança jurídica, tanto para o mercado voluntário, quanto para o mercado regulado. Então, hoje, basicamente, é um dia de comemoração para todos nós. E aí, falando Mariana Ramos, enquanto pessoa que já esteve como servidora dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a última agenda, antes de passar para a FAENG, eu trabalhei com a descentralização dos processos do Bolsa Verde, é uma alegria pessoal estar aqui hoje. Não só falando em nome do sistema no qual pertenço hoje, da Federação da Agricultura e Pecuária, mas em nome de diversos pequenos projetos que têm se desdobrado ao longo do Estado. A gente fala muito de extrema pela perenidade e por conseguir dar esse pagamento durante tantos anos. Mas eu gostaria de citar aqui parceiros que estão nessa jornada, iniciantes ainda, mas que cabe citar alguns municípios que também contribuíram para as discussões desse texto que é apresentado aqui hoje, como os nossos produtores rurais de Bom Despacho, Luz, Oliveira, São Roque de Minas, Doresópolis, que tem menos de 1.500 habitantes e que já paga por serviço ambiental, Formiga, Pimenta, Passos, Capitólio, dentre outros municípios que têm iniciativa própria e que já têm leis municipais regulamentando o pagamento por serviço ambiental. Então, hoje é um momento de muita alegria, deputado. Agradeço muito a oportunidade e o convite de estar aqui. Espero estar aqui mais vezes por pautas convergentes e pró à preservação do meio ambiente e à redução dos impactos das mudanças climáticas. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana, pelas suas contribuições. Eu quero que essa comissão, eu sempre prezei por isso, e o nosso mandato seja instrumento para a viabilidade de projetos importantes como esse. Então, tenha no nosso mandato e na nossa gestão, como presidente da comissão, essa abertura, para que nós possamos discutir juntos projetos que sejam importantes para a sociedade, importantes para o meio ambiente de Minas Gerais. É por isso que eu sempre prezo e sempre ressalto essa importante parceria entre a Secretaria de Estado e essa comissão. E eu não poderia deixar de mencionar aqui, e espero que você leve essa homenagem ao senhor Antônio Pitangui, o nosso reconhecimento pela evolução da FAENG nos últimos tempos, na gestão do senhor Antônio. Uma gestão mais compartilhada, envolvendo mais os atores externos, entendendo a importância de cada um em todo o processo. A gente, essa comissão, reconhece essa gestão, a presença constante de vocês nessa comissão. Vocês são muito bem-vindos, que trazem aqui também um olhar diferente e uma contribuição muito importante nos assuntos tratados por essa comissão. Então, são muito bem-vindos em todas as reuniões dessa comissão. Registro também a presença do nosso ilustre deputado Mauro Tramonte, muito presente na reunião dessa comissão. deputado Mauro Tramonte, eu indago a vossa excelência, e a vossa excelência quer fazer uso da palavra. O deputado Mauro Tramonte tem sido um grande parceiro da Comissão de Meio Ambiente, um grande defensor do meio ambiente do Estado, uma grande voz e um deputado muito presente nessas discussões. deputado Mauro Tramonte, quando quiser fazer uso da palavra, assim como a deputada Ana Paula, só mandar a mensagem aqui, eu passo a palavra para o deputado, ou para a deputada. E eu quero convidar para fazer uso da palavra o nosso subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, senhor Rodrigo Franco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente e deputado Noraldino. Agradecer pelo convite, quem agradece a todos os deputados da comissão. Ouvindo todas essas bases aqui, hoje, deputado, nós acompanhamos o projeto bem de perto com a nossa equipe, capitaneada pela Marcela, pela nossa querida Fabi, e sempre com muito incentivo da secretária Marília, então, assim, depois dessas falas técnicas aqui, eu acho que eu tenho que só cumprimentar, é agradecer toda essa equipe, tudo o que está acontecendo. Não é fácil, é um projeto estruturante, é um projeto que é inovador em teor, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. Muda processos em relação não só ao ecossistema, mas também traz projetos ambientais urbanos e hidrológicos. Então, realmente, é marcante. A nossa felicidade estar aqui hoje e deixar realmente registrado isso que o governo de Minas Gerais tem tratado com prioridade, pautas que nem sempre eram contidas com grande realidade aqui, em Minas Gerais. E agradecer o apoio do gabinete de deputados, sempre esteve conosco, em todos os momentos, nesse trabalho de realmente de formiguinha, como eu repito, os trabalhos estruturantes, às vezes, não são valorizados, só na hora de dar entrega, né, Marcela? Quantas noites você ficou sem dormir, trabalhando nisso, junto com a Fabi, a gente sabe disso. Então, eu quero mais agradecer a nossa equipe e agradecer a secretária Marília por sempre nos apoiar e parabenizar a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu queria registrar também a presença, eu quero registrar a presença do nosso ilustre colega aqui, Jorge Ali, um grande parceiro. Eu tive a oportunidade de fazer amizade com essa figura tão importante que está aqui presente nessa comissão, que coordenou os trabalhos do partido do PSC durante um importante período de tempo, coordenou a montagem da chapa e que fez com que o PSC hoje tem dentro dessa, terá nessa casa legislativa, mais três representantes, com certeza também defendendo o tema desta comissão, contribuindo para essa comissão. Então, Jorge, você é muito bem-vindo aqui e agradeço por todo o seu trabalho, por todo o empenho. Eu queria abrir a palavra agora para os presentes nessa reunião, mas eu, seguindo aqui a orientação da nossa secretária, eu queria, Marcela, convidar você, Marcela, para você fazer uso da palavra, dirigir para você falar um pouco sobre a sua participação e a importância desse projeto. A secretária mencionou muito a sua importância em todo esse processo. Peguei ela de surpresa, não é, Marília? Realmente, de surpresa, porque eu não tenho nada preparado, eu estou até um pouco nervosa, não reparem. Mas, para mim, é um orgulho estar aqui. Esse trabalho foi muito bem desenvolvido, por muitas mãos. Teve participação de inúmeros servidores, do Cisema, do governo. Eu agradeço muito o meu orientador de mestrado, o doutor Lissandro Norton Siqueira. A orientação dele foi brilhante. A parceria da Agência Nacional de Águas. Foram tantos atores, a TNC, a CEAPA, muito parceira nesse projeto. E foram realmente noites sem dormir. E eu fico muito honrada em estar aqui hoje e espero que nós, da Secretaria de Meio Ambiente, a gente deixe esse legado importante para Minas Gerais, para os nossos filhos, que a gente melhore a qualidade do meio ambiente. E essa é a missão de todos os servidores. Karina, obrigada por todo o apoio. Foi essencial. Todas as vezes que eu quis ensinar, quis conversar com a equipe, é muito bacana a gente ter todo esse apoio, todo mundo incentivando. O estudo, gente, o estudo é muito importante. Então, agradeço. É um orgulho, se não estou pegando de surpresa, um orgulho de estar aqui falando com vocês. E obrigada pela oportunidade. É um assunto maravilhoso. E tenho certeza que a gente vai deixar um legado maravilhoso e que a gente vai regulamentar da melhor forma. Muito obrigado, Marcela, pelo trabalho realizado e pela sua contribuição também nessa comissão. Eu queria, antes de passar a palavra para a Fabiana, eu quero deixar, a Fabiana está destacada aqui, que eu já pedi um grupo de deputados para que haja um esforço para que esse projeto passe de forma célere na Comissão de Constituição e Justiça, para que ele possa tramitar nas outras comissões, para que ele esteja o mais breve possível, apto a ser apreciado no plenário. E eu tenho conversado com os colegas deputados para que esse projeto possa se tornar lei o mais breve possível. Tenho trabalhado e me esforçado para que isso possa acontecer. ainda esse ano, o prazo é muito curto, então eu preciso de uma... Já conversei com o deputado Gil Pereira, com o deputado Gustavo Santana, que são deputados dessa comissão, está aqui também presente o deputado Mauro Tramonte, para que nós possamos unir esforços para que essa tramitação ocorra o mais breve possível e, se possível, nós transformarmos esse projeto em lei ainda esse ano, simbólico, em plena COP, nós aprovarmos esse importante instrumento de proteção ambiental, mas eu quero só deixar isso evidenciado e o esforço está sendo feito para que isso possa ocorrer o mais breve possível. Eu passo a palavra agora à senhora Fabiana, que é diretora de projetos ambientais e instrumentos econômicos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o deputado Nouraldino e todos os deputados da casa. Também a secretária Marília. Obrigada pela confiança, Marília, nesse trabalho. Foi um dos primeiros trabalhos que você passou para nós. E, com o apoio de toda a equipe, a gente conseguiu trazer esse projeto, essa proposta robusta, em parceria com a FAENG, com a CEAPA, também com todos os servidores do SISEMA que trabalharam nisso. Fico muito feliz e lisonjeada por trazer uma proposta tão bem feita. Sei que, daqui para a frente, nós teremos muito trabalho com a regulamentação e já conto com a participação de tantas mãos, assim como tivemos, para construir essa proposta. Talvez aí ela vai ter que ter uma escala para a regulamentação, porque ela é muito ampla, mas é muito bom saber que temos aqui pessoas tão importantes nessa caminhada. Agradeço já à doutora Adriana, essa professora querida que sempre nos contempla com as aulas. e a CEAPA, em nome da Ariel e Mariana. Obrigada. É verdade. Nós tivemos grandes contribuições da professora Ana Maria nos deu, que é uma referência nessa área do PSA, e do Luiz Bizerra também, doutor Luiz Bizerra, que participaram aí do workshop, da discussão do PL, antes de nós trazermos aqui para essa casa. Eles nos deram grandes contribuições. Obrigada. Eu agradeço, Fabiano, pelas contribuições. Eu conversava com a minha assessoria de comunicação e disse o seguinte, olha, o projeto, ele é de minha autoria formal, mas os verdadeiros autores, somos todos nós, o meu mandato como instrumento, mas não fosse vocês, isso não estaria acontecendo. Então, eu pedi para que, em todas as matérias, fossem mencionados todos que participaram desse importante projeto, que eu acredito que será um projeto de referência para todo o Estado. Então, eu quero aqui, pessoalmente, agradecer a todos vocês, secretária Marília, por permitir esse amplo trabalho dentro da Secretaria de Meio Ambiente, ao setor acadêmico aqui, representado pela Adriana, a FAENG, a CEAPA, pela essa participação, para que nós tenhamos aí um projeto, uma lei que é referência para todo o Brasil. E eu não poderia deixar de agradecer aqui ao nosso governador, o governador Romeu Zemo, que, para mim, é um grande exemplo de homem público, um grande gestor, que tem proporcionado grandes avanços no Estado de Minas Gerais. Hoje, graças a Deus, o nosso Estado é reconhecido, o nosso governador é reconhecido em âmbito nacional, como um gestor responsável, um gestor sereno e tranquilo. e o quanto isso tem possibilitado o avanço de Minas Gerais em todos os temas. Então, secretária Marília, leve esse agradecimento, esse reconhecimento. Eu fico muito feliz quando a gente faz uma postagem ou quando a gente está acompanhando o desdobramento de algumas matérias, a quantidade de pessoas nos Estados mineiros que mencionam eu queria ter um governador como esse aqui no meu Estado. Então, para nós, mineiros, é motivo de orgulho. Sem desmerecer outros, qualquer outro chefe do Executivo do Estado, eu quero ressaltar que o governador, ele tem sido marcado positivamente, não só na vida dos mineiros, mas na vida de todo o Brasil. Fato é, o resultado das eleições do primeiro turno no Estado de Minas Gerais, sendo um dos governadores eleitos no primeiro turno, isso é resultado da boa avaliação do governo e do seu corpo técnico, porque a gente sabe que um governo, ele é marcado não só pela gestão do seu governador, mas também do seu grupo político, do seu grupo de apoiadores. E aqui, destaco aqui, a presença da nossa secretária de Estado, Marília Carvalho de Mello, e de todos os secretários do governo do Estado. E não posso deixar de destacar aqui os parceiros do governo, os parceiros do governo nessa Assembleia Legislativa. E eu não posso deixar de mencionar aqui uma grande pessoa, nossa colega, a deputada Celise Laviola, que, além de ser uma grande parceira, é uma grande professora nossa. E somos um grupo, apesar, um grupo aqui de deputados, que tivemos, ao longo desse primeiro mandato, dando sustentação e defendendo o governo aqui na Assembleia Legislativa, defendendo a posição do governo, enfrentando momentos difíceis. E eu falo, parceiro é aquele que enfrenta bons momentos e momentos que não são tão bons assim. E a deputada Celise Laviola foi uma grande parceira do governo. Então, estava falando aqui, deputada, sobre a importância do governo, do governador, o meu zema, e que todos esses desdobramentos, como é o tema dessa audiência pública, ele só acontece porque nós temos um governador que possibilita e dá autonomia para que os secretários possam desenvolver ações que sejam benéficas ao Estado de Minas Gerais. E disse que o quanto não só nós, mineiros, nos orgulhamos de tê-lo como governador, mas o quanto que eu fico feliz quando outros estados e que conhecem um pouco a gestão do governador aqui, menciona em matérias que, olha, eu queria ter um governador como esse aqui pela sua... E o zema, ele é marcado pela sua simplicidade e quem o conhece sabe que isso é verdadeiro, é o seu jeito mineiro de ser, mas com simplicidade, com austeridade, com seriedade, ele conduziu muito bem o Estado de Minas Gerais e, certamente, junto com com o grupo de apoiadores e de parceiros, entre eles os secretários, irá conduzir ainda melhor no segundo mandato. Nós temos um outro cenário, um cenário já de um Estado já com a casa um pouco arrumada, então vai proporcionar aí o governo a desenvolver importantes trabalhos, dentre eles também fomentar esse projeto, sobrar recursos para também fomentar esse projeto que é de grande importância, nós sabemos que uma das fontes de custeio para esses incentivos, ele pode ser fonte de recurso público, então, Minas Gerais, estando da forma como ele está, e fruto da condução do governador, possibilita a gente aprimorar esse projeto de forma mais séria. Eu quero passar a palavra à nossa querida deputada Celisa Viola, para que ela faça as considerações, suas considerações aqui, finais. Cumprimentar a todos que aqui estão nos acompanhando, também pela internet, pelas redes sociais, dizer da importância desse momento. Eu quero te cumprimentar, deputado Noraldino, pelo brilhante trabalho como presidente dessa comissão, e dizer que eu espero, de todo coração, que meu filho tenha, na Comissão de Meio Ambiente, por esses próximos quatro anos, um presidente como você. Eu espero que continue com você, com essa condução, com esse comprometimento, com esse envolvimento, com a pasta, com a matéria que você preside aqui na casa. Isso é muito importante e torna essa comissão uma comissão de peso, de valor na Assembleia. Não fosse a sua condução, não teríamos tantos avanços. Também o seu trabalho junto ao governo de Estado, e aqui eu cumprimento a nossa querida secretária Marília, toda a sua equipe, equipe maravilhosa que vem se empenhando nesse e em outros projetos relevantes para o nosso Estado, as mudanças que já tivemos, inclusive, Marília, como o Meio Ambiente, Noraldino, colaborou para o nosso início de desburocratização no nosso Estado. A importância que a pasta teve nesse processo de desenvolvimento econômico, sem deixar de lado o Meio Ambiente e o desenvolvimento social. Então, a importância que teve essa pasta no nosso trabalho, eu faço parte da Frente Parlamentar de Desburocratização, atuo muito nela. Meu filho, acredito que terá esse mesmo perfil. Então, a diferença que vocês fizeram, a nossa Comissão de Meio Ambiente aqui, capitaneada pelo nosso querido Noraldino, e é nosso Estado com o Meio Ambiente tendo à frente a Marília, pessoa de uma capacidade incontestável. Então, hoje, é parabenizar vocês, parabenizar por essa reunião, por trazer ao público o que estamos fazendo, e de mostrar a importância e a diferença que isso vai fazer para a nossa Minas Gerais. Ainda hoje, antes de vir para cá, eu comentava com uma deputada, uma colega, ela dizendo sobre a saída da vida pública, que gostaria que eu não saísse. Eu disse que quem teve compromisso de lideranças, o envolvimento como eu tive, jamais abandona Minas e os mineiros. Estaremos juntos. Muito obrigado, deputada Celise, pelas considerações. Eu quero aprender muito ainda com o seu filho também, porque... Você vai ser professor. Não, professor, professor era a senhora, a família da senhora, que sempre contribuiu muito com o Estado de Minas Gerais, e com toda certeza, ele já tem um conhecimento muito profundo das contribuições que ele está pronto para dar nessa casa. Eu quero, ainda cumprimentando as palavras da deputada Celise, eu quero fazer esse reconhecimento dos avanços da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e aí menciono aqui, e reconheço aqui, a gestão da secretária Marília, que durante esse tempo, ela pôde dar a seriedade necessária na gestão da Secretaria de Meio Ambiente, enfrentando momentos difíceis e mostrando a necessidade de uma transição. Todos nós sabemos que, há tempos atrás, a Secretaria de Meio Ambiente, o grande foco, e ainda é isso, nós estamos trabalhando nessa transição, é que todo o destaque da Secretaria de Meio Ambiente fosse voltado, tanto os esforços em processos de licenciamento. Isso é o grande esforço para que a Secretaria, assim, sempre foi avaliação, aceleridade nos processos ambientais, na análise de liberação e de licenças ambientais de empreendimentos, e nós sabemos que esse tema, ele tem que andar dentro da Secretaria, mas a Secretaria tem que dar ênfase também a várias outras áreas do meio ambiente, como está acontecendo aqui hoje e como aconteceu nos últimos anos na Secretaria de Meio Ambiente. Então, secretária, eu deixo aqui esse reconhecimento. Essa comissão, durante todo o nosso mandato, eu sempre trabalhei para valorizar os servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Eu, junto com outros colegas aqui, nós trabalhamos para mostrar a importância do servidor do meio ambiente em todas as áreas. Sempre atuei aqui na defesa dos servidores e nunca permiti que servidores do meio ambiente fossem expostos nessa secretaria, porque nós sabemos a seriedade do trabalho que é desenvolvido e a importância do trabalho de cada servidor. e eu não posso permitir como presidente que injustamente e sem nenhum tipo de prova concreta, servidores sejam expostos. Então, eu sempre trabalhei nessa defesa, na valorização. E eu espero que no próximo mandato nós tenhamos condições de valorizar ainda mais os servidores da Secretaria de Meio Ambiente. É uma defesa da secretária e eu falo valorização, a gente fala valorização em todos os termos. Valorização financeira, os nossos servidores merecem um reconhecimento financeiro maior. Valorização e ampliação dos quadros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. e eu entendo que o governo hoje ele está, ele reconhece a importância dos servidores para o Estado. A Secretaria como um instrumento importante do desenvolvimento econômico também e para que ela, para que esse instrumento seja utilizado na melhor forma, nós temos que ter técnicos e profissionais motivados, valorizados e um corpo técnico amplo necessário, não só para dar serenidade à análise de processos de licenciamento ambiental, mas também para desenvolvimento de projetos que contemplam a preservação do meio ambiente como o que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, secretária, fica aqui o nosso reconhecimento, o meu orgulho de ter trabalhado durante todo esse tempo junto com a senhora à frente da Secretaria de Meio Ambiente e todos os seus técnicos reconhecemos uma secretária que todos nós, deputados, reconhecemos a seriedade, a técnica, a leveza com que a senhora conduziu à Secretaria de Meio Ambiente. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso orgulho de termos à frente da secretaria uma secretária do nível da senhora, muito bem escolhida pelo nosso grande governador e eu espero estarmos contribuindo, continuar contribuindo com a secretaria nas diversas áreas que demandam o apoio de nós parlamentares. Com toda certeza com a família aqui da nossa querida deputada Celise Laviola, família Laviola sempre contribuindo para o Estado de Minas Gerais. E eu queria abrir agora a secretária de Meio Ambiente falar o uso da palavra, será a última a falar a fazer o uso da palavra, até em consideração ao seu grande trabalho prestado durante todo esse tempo e todos nós queremos que esse trabalho continue por mais um grande período de tempo, não é, Celise? Mas eu queria perguntar primeiro se alguém, qual, se alguém, se algum convidado quer fazer o uso nas considerações finais aqui? Bem, então eu passo a palavra aqui à secretária Marília Carvalho. Obrigada, deputado Noraldino. Primeiro, agradecer as gentis palavras do deputado Noraldino e da deputada Celise Laviola. Na verdade, os resultados da secretaria, eles não são fruto do meu trabalho, mas fruto de aproximadamente 3 mil servidores que todos os dias se dedicam a essa agenda para desempenhar da melhor forma possível, entendendo as dificuldades da administração pública, mas buscando superá-las, desburocratizar a cada dia. Então, queria agradecer e eu gostaria de fechar a minha fala nessa audiência dizendo que esse momento de hoje, desse PL conjunto, ele representa três pilares muito importantes da gestão ambiental do Estado de Minas Gerais, com a diretriz do nosso governador Romeu Zema. A primeira delas é a proposição de políticas públicas baseada na técnica e no conhecimento científico. essa é a nossa tônica. A gente estuda, a gente avalia, a gente busca boas práticas para que a gente possa implementar e aprimorar as nossas políticas públicas todos os dias, em parceria com as universidades, com conhecimento disponível. segundo o deputado Noraldino e a deputada Celis Laviola, é a parceria essencial do Executivo com o Legislativo. Então, esse momento, esse projeto de lei construído a quatro mãos, ele demonstra, ele é uma prova dessa importância do Legislativo e do Executivo caminharem juntos para a garantia dos interesses da nossa sociedade. Isso é fundamental. Temos convergência, temos sinergia e até nas divergências construímos as convergências, mas sempre pensando na nossa população e o que ela espera de nós, gestores públicos, seja no Executivo ou seja no Legislativo. Esse é o segundo projeto de lei esse ano, construído em conjunto com o deputado Noraldino, com a Comissão de Meio Ambiente. Há pouco tempo atrás estávamos aqui também apresentando o projeto de lei para instituir uma política de mudanças climáticas no Estado de Minas Gerais, um outro instrumento tão importante para a perenidade de uma política pública. Nós, no governo do Estado de Minas Gerais e por orientação do nosso governador, nós não pensamos em uma política pública de mandato, nós pensamos em uma política pública que tenha resultados curto, médio e longo prazo, que possa ter perenidade para resultados efetivos para a população. E o terceiro ponto dessa audiência é o resgate, e aí eu já tinha escrito esses tópicos e muito aderente ao que o deputado Noraldino pensa, o resgate da agenda de gestão ambiental no Estado de Minas Gerais. A gente, até então, tinha uma agenda muito reativa, focada nos instrumentos de comando e controle, no licenciamento ambiental, na fiscalização ambiental, e logo quando eu assumi a secretaria, a gente discutiu muito isso e com a liderança do Rodrigo e do Diogo à frente à área, a gente conseguiu reestruturar a gestão ambiental de uma maneira mais ampla no Estado de Minas Gerais. Esse é um primeiro começo nesses dois anos que eu estou à frente à secretaria, mas a gente espera, de fato, que gestão ambiental não seja apenas esses dois instrumentos de comando e controle, seja muito mais que isso, seja instrumentos econômicos, pagamento por serviços ambientais, gestão da fauna doméstica, gestão da fauna silvestre, proteção da biodiversidade, e tudo isso, gestão de recursos hídricos, qualidade ambiental, e tudo isso é muito importante nesse resgate da gestão ambiental no Estado de Minas Gerais, educação ambiental, a Ana Cristina também está aí nos ouvindo. Então, deputado Noraldino, deputada Celise, gostaria de agradecer essa parceria, agradecer meus colegas servidores do SISEMA e também a todos os parceiros, falo que é um governo diferenciado, onde a gente trabalha de uma maneira muito integrada todas as secretarias de Estado, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sempre trabalhando em pautas convergentes com esse olhar de desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada mais uma vez, deputado Noraldino, pela sua condução à frente a essa comissão e conto sempre com a secretaria para avançarmos juntos na agenda ambiental do Estado. Muito obrigado, secretária. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Te peguei de surpresa, hein, Marcelo? Boa tarde a todos.